Viper, método para priorização de entregas. Viper é um método para priorização de entregas a partir da análise de diversos critérios. O Viper pode ser utilizado para priorizar iniciativas de um plano estratégico, projetos de uma carteira, backlog de produtos, entre outras finalidades. Essencialmente, qualquer coisa que converta o esforço da organização em algo entregável pode ser analisada com o Viper. O Viper é um processo colaborativo que envolve lideranças, equipe técnica e outros stakeholders. Uma premissa do Viper é a flexibilidade contextual para se adaptar a qualquer organização. O Viper usa cinco critérios relacionados à realização de uma entrega, seja em um projeto ou processo. Viper, por isso, ele é um acrônimo que faz referência a seus cinco critérios que são Valor De que forma a entrega atende às necessidades do público-alvo? Independência A entrega para ser concluída depende de outras entregas? Precedência Como a entrega se posiciona quanto à urgência se comparada a outras entregas? Esforço Quanto de esforço humano é necessário para a realização da entrega? E recursos O quanto de recursos é preciso mobilizar para realizar a entrega? O Viper é um processo com três etapas Análise qualitativa, peso e força dos critérios A primeira etapa do Viper é uma análise qualitativa da entrega em relação a cada critério Esta análise é feita por meio das perguntas norteadoras de cada um dos critérios A segunda etapa do Viper é a determinar o peso para cada critério De acordo com a organização ou sua conjuntura, alguns critérios são mais importantes do que outros Algumas organizações vão priorizar recursos, o outro o valor, o outro a precedência E o Viper tem essa flexibilidade Então cada critério recebe um peso diferente Representado por uma letra De A, maior peso Até a letra E, menor peso Cada peso é associado a um valor que vai de 15 até 1 E a terceira etapa do Viper é determinar a força de cada critério no contexto da entrega Então cada critério vai receber uma avaliação de força Fraca, média ou forte Então quando você tem, por exemplo, recursos Se você precisa de uma grande quantidade de investimento ou de aquisições Então o recurso é fraco Se ele não precisa de nenhuma aquisição adicional ou investimento Então a entrega, a força dela é forte Então quando a força é combinada com o peso É estabelecendo o valor específico de cada critério para entrega Sempre indo, cada um pontuando de 15 até 1 Então a partir da soma da pontuação de cada critério É calculada a pontuação Viper da entrega Resultando assim num valor numérico E a pontuação Viper é padronizada Assim permite uma comparação clara das entregas para tomada de decisão Então o Viper, além disso, o método possui diversas ferramentas Como canvas e cartas para auxiliar a aplicação do método Além disso, partes do Viper Podem ser combinadas com outros métodos, frameworks e ferramentas Então neste exemplo, nós temos o Viper aliado aos OKRs Objetivos e resultados chaves Para ajudar a análise qualitativa de projetos Então o Viper, o método para priorização de entregas Uma criação de Rodrigo Narciso E todo o material do Viper pode ser baixado gratuitamente nesse link Então o Viper, o método para priorização de entregas É uma razão de apoio